Já já a seguir, vamos ligar. Antenatriz 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 Send the Kids Guia Parabéns, Antenatriz Parabéns, Antenatriz Parabéns, Antenatriz Parabéns, Antenatriz Parabéns, Antenatriz Guia Com o ensino que me havia distinguido entre todas aquelas que estavam Foi encantamento que sentias quando estavas a sós comigo Manda, chillin' é sempre Yeah, chillin' é sempre Sim, meu Ó, ó Ali no barco, tô a ver o barco, em cima Yeah Nunca contigo viver à base do quase A adolescência passa, a independência fica um embarazo Caso vencesse, o preço era alto Mas, perdi tempo com outra coisa, quando só tu é que me matais Temas de quando começaves, soltaste a voz de uma ouvida Agora somos só nós, um bocado exótico e o ruído Nunca esqueço o preço, aceitavas para diminuir Mas sinceramente, sem dizer o que eu vi aqui A partir dali, o meu tempo foi todo teu Tua origem cresceu, minha origem nasceu Comecei com poemas, tinha mil temas para conversas Quando peças foram feitas já em situações diversas Não tinha instrumentais, mas tinha imaginação Fui à base a comprar uma caixa de porção Já tinham teclado e prestado Comecei os primeiros vídeos em meio de corteis São muitos livros, outros aparecem Eu não falo muito, bem Enquanto apresce, eu liberto meu talento É quando a flor cresce, alguma já tenha bando Vinte e quatro horas a criar sem descanso Vinte e quatro anos com espírito aberto Penso, danço, venço, credo É, bebe, não é, que não está, afeto, afeto, baixa na minha És complicado com amor, louco Pouco a pouco dou tudo, mas não dares troco És como a morte, quando junta pessoas e perfeiçoas o valor Porque as tuas, se assim for, eu sei que morro de amor Mas antigamente eu não sabia que mesmo sei a anatomia Da minha melomatia, da escola quando escrevia rimas da minha autoria Nem sonhava que um dia a minha palavra se iria espalhar em parceria Eu e tu, alto, eu canto, os livrentos, durante o intervalo Depois de conhecer o Igor, o Xerife e o Paulo Vamos fazer um copy porque não oficial Ou para além do quarto de muralas, cuidar, focado, bombado Para mais tarde, rodar pelas ruas, à espera que contribuas Para ver dias melhores em Lisboa e arredores Rimas são tuas e eu testo, onde a lua estira a roupa Assino-a e ensino-a-se por menores Marquetes e cassetes, falhas, repetes, mentes, narrado, onde façam reds Não vai, tenta, só vai passar, mas não vai Mas há pouca quantidade, não vai Mas espera, eu conheço esta batida, escola da vida pela primeira vez Na Atena 3 Nesta esmolta da vida há muito o que aprender É preciso saber como sobreviver Pesa pluma, pesa guerra, o racismo e tudo mais Viz pessoas a morrer e não aparece nos jornais Ainda não sou professor, mas sou um goador Não sou nenhum otário, nem sou nenhum gator Sou um rebelde, um mensageiro do quinto Sei que sou um pula, mas respeito o preto Quem não tem money money, quem não tem nenhum amigo Tem de ser bandido para não correr perigo É a lei das ruas, não se pode fazer nada Às vezes a vida é certa, outras vezes é errada Na estrada, da vida que não para Às vezes a vida é cara, quando se dispara Descubum, morreu mais um Matou o inocente por causa de mais algum Money money money, toda a gente o quer Todos nós temos um peso, seja homem ou mulher Ninguém para para alcançar no futuro que podem ter Só penso no presente para sobreviver Tem de ser, é escola da vida É escola da vida Só os mais fortes sobrevivem nesta terra perdida É escola da vida É escola da vida É escola da vida Só os mais fortes sobrevivem nesta terra perdida É a escola da vida, é a escola da vida Uma das mais fortes subjetivas neste tempo por vida